Gente, falam causas que aconteceu comigo na advocacia. Eu gosto de trazer, assim, coisas práticas que acontecem comigo, além da advocacia. Hoje eu vou falar sobre o dia que eu fui ameaçada por um colega de profissão. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal para receber mais dicas. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que é o arroba ADV Beatriz Salles. Bom, eu já fui ameaçada algumas vezes por alguns colegas, né? Gente, eu sempre atuo com os meus clientes de forma clara e transparente, né? Transparente no sentido de, toda vez que eu faço a distribuição de maçã, eu faço questão de enviar o número do processo para o meu cliente. Além de enviar o número do processo para o meu cliente, eu coloco o site que ele pode fazer a consultoria e também posso enviar o vídeo que está no meu canal do YouTube, que eu ensino o cliente a consultar o seu processo. Isso significa que eu não tenho absolutamente nada a esconder do meu cliente. Ele sempre pode consultar o processo dele. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Pessoas aparecem para mim e falam, olha só, doutora, eu acho que o meu advogado ganhou a minha ação, porém, ele não me passou o dinheiro. Ele não me pagou. Não passou a minha parte. Ele está com todo o meu dinheiro. Gente, valores de 15 mil, de 10 mil, de 70 mil reais. E apareceu uma colega minha com um caso assim. Falando, olha só, Bia, será que você pode consultar o meu processo? Porque eu acho que o advogado... Ela, inclusive, graduanda em direito, na verdade, já graduou bacharela em direito, só não foi aprovada ainda no exame de ordem. Ela não tem token e isso quer dizer que ela não pode consultar toda a íntegra do processo. E ela falou, Bia, consulta esse processo para mim. Vê se o advogado já recebeu. E eu verifiquei que ele tinha recebido há quatro meses. Isso, gente, há quatro meses, 10 mil reais. 10 mil reais. Ele tinha direito a 13 mil, né? Que o contrato ali foi de 30%. Ele embolsou esse dinheiro. Eu fui e falei com a minha amiga. Falei, olha só, vou passar para você aqui a peça correspondente que ele recebeu, esse valor. O advogado soube que eu comuniquei para ela que ela tinha recebido uma amiga minha muito próxima. E ele começou a me ameaçar. Quais foram as ameaças? Que ia me representar na UAB, né? Eu estou esperando até agora, amigo, você me representar. Tá bom? E você encontrar isso aqui, ó. Um fio de cabelo sobre a minha carreira que eu já dei pernada em cliente meu, que eu já fiz trambique com cliente meu. Isso não existe porque eu não sou assim. Isso vai totalmente contra os meus valores. Como eu já falei para vocês, assim que eu faço distribuição de uma ação, eu faço questão que o meu cliente saiba o número do seu processo. Porque eu atuo de forma completamente transparente. Quando o dinheiro do cliente cai na minha conta, gente, de forma imediata, eu já faço transferência. Eu não gosto de ficar com o dinheiro de ninguém na minha conta. O dinheiro que está na minha conta é meu. Se não está na minha conta, olha, eu faço logo transferência para o cliente. Eu não gosto de ficar nem com o dinheiro de cliente, nem com o dinheiro de parceiro. Bateu na minha conta, eu já faço transferência de forma imediata. Então, o advogado me ameaçou me representar, falou que tinha muita influência, que iria acabar com a minha carreira. Estou esperando até agora, tá? Porque a minha carreira está muito bem, obrigada. Falou que ia armar alguma coisa para mim, no sentido de armar alguma coisa, gente, para me prejudicar fisicamente. Ameaça mesmo, ameaça. Ameaça. Então, isso quer dizer que eu quero passar para vocês nesse sentido. Esses advogados, falidos, né? Com propriedade de fala mesmo, porque eu dei uma pesquisada na vida do colega e vi que está difícil de dinheiro, né? Está difícil de grana aí, né? É carro financiado para pagar realmente difícil. Por isso que eu gosto de comprar tudo à vista, né? Eu prefiro comprar à vista, junto o dinheiro, vou lá, faço TED, faço Pix, gosto de comprar minhas coisas à vista. Mas quem está passando por essa situação aí, crítica, né? É vergonhoso isso? Via, não, não é vergonhoso, não. É vergonhoso. Eu, por exemplo, como que eu comecei na advocacia, gente? Vocês lembram? Comecei sem um centavo no bolso. Mas agora, ter quase 15 anos de carreira, ainda está passando trambiquezinho em cliente? Sinceramente, 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 vergonhoso. É por isso que essa fama, né, que nós advogados temos no mercado, ela vai além. E por que ela vai além? Por causa de advogados assim, que agem dessa forma. Quantas pessoas aparecem todo dia no meu WhatsApp falando Doutora, como que consulta o processo? Porque o meu advogado não passou o número do meu processo. Não passou o número. Primeiro, gente, isso é direito do cliente. Isso é ou um direito do cliente. Ter o seu número do seu processo. Você, advogado, você não está fazendo um favor para o seu cliente passar o número do processo dele. Isso é sua obrigação. Claro, quando é um processo cível, criminal, o cliente pode consultar pelo seu nome ou pelo seu CPF. Inclusive, isso eu ensino aqui no meu canal. Mas tem pessoas que não sabem fazer isso. Mas agora imagina o processo trabalhista, que não tem como consultar pelo nome ou pelo CPF. Por que não tem como consultar? Porque a justiça do trabalho protege o trabalhador. Seria muito fácil, né, o empregador... Será que esse cara aí que eu vou contratar, ele tem costume de processar as empresas? Ou seja, vou colocar o digital CPF dele aqui ou o nome completo dele aqui no TRT e vou ver se ele costuma processar. Olha só que prejudicial seria para o trabalhador. A justiça do trabalho, ela defende, ela protege o trabalhador nesse sentido. Então, você só pode consultar o seu processo com o número do seu processo. Agora, imagina um advogado trabalhista que não passa o número do processo para o cliente. Como que ele vai ter acesso ao número do processo dele? Não tem como, não é mesmo? Então, esse tipo de advogado, que são inúmeros, 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 me envergonham. Envergonham toda classe. Toda classe. Quando fica agindo dessa maneira. Quando fica se apropriando de dinheiro de cliente. Isso é vergonhoso. Principalmente para uma pessoa que tem tantos anos de carreira. Né? E esse tipo de advogado, ele faz o quê? Ele faz questão de não ter rede social. Porque ele quer se esconder. Imagina. Imagina que eu faça isso. Eu receba 30 mil reais de uma ação. E eu não passe o dinheiro que é devido para o meu cliente. Gente, essa pessoa vai começar a comentar em todos os meus vídeos, tá bom? Em todas as minhas redes sociais. Aí eu vou fazer o quê? Vou ficar privando os comentários? Aí o que todo mundo, o que meu público vai pensar? Por que a Beatriz está privando os comentários dela? Alguma coisa tem. Alguma coisa está acontecendo. Então, é muito mais seguro para o cliente contratar um advogado que está aqui nas redes sociais. Porque nós não vamos fazer isso com você. Eu tenho muito mais a perder. Eu tenho muito a perder. Imagina, uma açãozinha de 10 mil. 7 mil reais, sinceramente, gente. Sinceramente. É vergonhoso. É triste para a classe saber que tem advogados assim. Que agem dessa maneira. Só que ameaças como essa, eu recebi inúmeros. Vou receber ainda porque eu costumo agir de forma ética com os meus clientes. Então, isso não me afeta, não me abala de forma alguma. Na verdade, só demonstra que eu estou no caminho certo. Trabalhando com honestidade, com transparência, com ética, com os meus clientes. Isso serve para você também, jovem advogado. Trabalhe de maneira honesta e correta. Porque você está aqui como eu na internet. Você precisa disso aqui. Não adianta você ficar fazendo trambiques com os seus clientes. As pessoas vão começar a comentar aqui. Aqui embaixo tem comentário. Público para todo mundo. Então, sempre faça tudo corretamente. Fez a distribuição do processo? Envie o número para o seu cliente. Porque com certeza esse cliente vai sentir tamanha confiabilidade em você. Que ele vai fazer o que ele vai indicar a você. Ele vai indicar você. E principalmente para você que atua como eu atuo em todos os estados do Brasil. Isso é de extrema importância. Mas é isso, gente. Não seja esse tipo de advogado. Não seja uma advogada assim. Trabalhe com honestidade. Que com certeza, com certeza você vai ter o reconhecimento que você precisa. E que você merece na sua carreira. Reconhecimento conquistado por você próprio. Não dado por ninguém. Não dado por um sobrenome. Que sobrenome não serviu para absolutamente nada, né? Não dá por ninguém. Tchau.